E agora vai ser a parte 2 do episódio 2 de Resident Evil Revelations. A gente jogou a parte 1 ontem. Lembrando que o jogo eu deixei todo em inglês. Não deixei em português. Pedi tanto jogo em português, depois que veio eu comecei a desistir. É o costume do jogo em inglês. Agora que pelo menos eu entendo tudo direitinho, aí fica até melhor. E eu estou um pouco rouco hoje por causa da Rinite que resolveu atacar. Vamos para a campanha. Vamos ver aqui primeiro. O que a gente tem para gastar? R$ 8.360. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar esse daqui. Vamos torrar para os pontos. Ok. Agora a gente pode continuar o jogo. E agora se eu não me engano é a parte com o Barry. Porque a gente já terminou. Eu estou aqui, bebê. É só uma coisa que me esqueceu do que o Barry. Não tem ninguém mesmo fora lá. A sua filha do nome é Moira? Ela disse... O que? Então vamos lá Deu um pequeno problema aqui No controle Mas já está resolvido Então vamos continuar lá Chegar na torre Opa, já achei algum item aqui Quer dizer, não era um item Nossa, que escada gigantesca Será que sobe? Ah não, se bem que é por dentro Aqui foi a torre Estou no final do episódio 1 Vamos lá Eu gostei da escuridão do jogo Cadê? Vamos procurar itens Pelo que me parece Não estou achando item nenhum Aqui Não era Opa Estou falando com a galera que foi abduzido O cara que deixou a carta aí Nós fomos abduzidos contra a nossa vontade Esforçado Forced by taking Ah, foi um esforçado De ser pego Para essa ira Nossos nomes são Neil Fischer Pedro Fernandes Eduard Thompson E Gabriel Chaves Eu não tenho as coordenadas Eu não tenho as coordenadas da nossa localização E eu não sei se os outros estão comigo Há algo lá fora Eu não consigo dizer se é humano ou se é animal Eu posso ouvir feral vicioso e growing E crescendo Pelo menos Vários potenciais host Nós fomos colocados com esse Não comum Device Device é um aparelho nos nossos pulsos Nós temos a transmissão De uma mulher desconhecida Nos dizendo para Ir para Vosec Não tenho certeza como se fala Se você é um amigo Que está lendo isso Nos encontre na Vosec Fique É, se cuide Fique alerta É por isso que eu gosto de deixar no inglês Justamente por isso Aproveita e ainda Aprenda Mais um bloquinho aqui É só para pegar um Harry, olha Olha Edward Thompson Ele estava com Terrasave Fique Fique É por isso que eu disse para ela não se envolver Bora Vamos lá Continuando aqui Opa Deve ser alguém Viva Vamos ver se eu estou trago o item Essa coisa foi jogada aqui Tem que ter sempre... Mais duas. Os dois. Espera aí, faz por onde eu vim. Será que dá para entrar? 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 E aí E aí E aí E aí Foi um E aí 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 Eu preciso de uma chave. A gente vai passar um pouco, então. Smokescreen Borrow, alguma coisa com fumaça. Subwap que pode ser usada com LBRT. Ah, entendi. Aqui eu só fui jogar a fumaça... A minha parteada. Foi um. Foi dois. Agora... Poder de Valma... A opção da Handgun. O que é o senhor? O que é o senhor? Oiii! Tá na cabeça. Já foi. Uai! Não tem korb! T – E aí? O – hã? Sacaninha, na hora mas… E não... Aqui no cantinho. Posso... O monstro! Pronto Já bem de Entrapalhando Vamos lá minha filha Agora você vai ter que procurar item aqui porque eu estou precisando Sai da frente Dá pra Isso não é, mano? Fui a filha E mais uma brincadeira chata aqui 4 e 1 4 e 1 Puxa Pronto, foi Esse é o BP Olha Melhor que nada, mas tudo bem Então vamos voltar Bora, Barry É onde você conhece Moira? Lá lá? Sim, perto da grande torre Tá difícil achar item hoje aqui Através dela O item Através dela Porque na prisão foi fácil de achar Hum É, vem bomba Onde? Ah, se não me engano esse foi o lugar O que tava com Com Claire É isso mesmo É onde Claire tava antes Deve ser algum bicho invisível Deve ser algum bicho invisível É Eu não sei o que você está vendo Mas me engano Está mais perto Barry Tem algo lá Ah, sabia? Ah, sabia? Ela tava apontando Não tava conseguindo entender Ah, isso vai ser divertido Barry, tem algo lá Sim Fale de novo Sim, fale de novo Sim, fale de novo Ah Certo Certo Vamos pegar aqui as que é mais uso Já tem duas coisas ali Não posso Não posso Pronto Ah, agora sim achei um item Por aqui Pena que é só Tem uma garrafa ali Que eu vi Vou pegar a garrafa aqui Certo Certo Vamos sair daqui Agora onde está a escada Que Claire subiu Acho que é aqui Fica difícil de achar Fica difícil de achar Opa Opa Gastei um munição aqui só Opa ентra pegar Ela tá aberta porque Clare abriu. Se vocês assistiram o outro vídeo... E foi eu que abri com Clare aquela porta. Vamos lá. Já vim aqui antes também. Eu já trabalho matar esses cachorros, ouviu? Papai, brincadeira. Um cachorro desse conseguiu tirar todo esse time de vida. Um cachorro desse conseguiu tirar toda esse time de vida. Aqui vem a chuva. Você vai ficar muito quente? Eu vou ficar tudo bem. Então onde estão a mãe e a pai? Eles morreram... na Terragrigia. Você estava lá quando a cidade caiu? Desculpe. Nada disso poderia ser fácil. Você é uma garota difícil. Obrigada. É sobre as pessoas como eu, para proteger as pessoas como você dos bioterroristas. Nós não deveríamos ter deixado você. Então onde você vai? TerraSafe me colocou em casa. Uma localidade. Desculpe, Natalia. Eu não vou fazer mais perguntas. O que está acontecendo? Oh, eu estava esperando por você. Nada. Podemos ir? Dessa vez agora, não é uma mulher. É um rapaz. É um homem. Vamos lá. Para ouça. Não! E aí. Que susto, né? Que susto, né? Que susto, né? Que eu não sei pra onde vai Mas vamos subir tudo aqui pra ver E aqui não passa Não, tô me lembrando de ter passado isso aqui com o Kler Não tô realmente lembrando como é que... Agora que eu vim pegar o mapa Vamos fugir? Vai ter que cair por trás Bora, 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 bora Não sei se ele tá vindo Ou ele tá subindo Onde ela tá? Tô presa no... Na miséria do negócio E aí? Vai subir ou não, velho? Puxa Pronto, foi É, burrei aqui Mas tudo bem A outra resolveu ficar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Esse jogo tem um bug chato Não, não, não Não, não, não Os inimigos não deixam itens Fui Não, 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 não 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 Poxa Minha zerra está tudo indo embora Caramba Foi Eita Eita Poxa Poxa Eita Poxa 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 Eita Com item Viscar Tem que agora Fazer E aí Viscar Dessa 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 Ok Ah, passei com Massa Cadê me viu? Cadê me viu? Cadê me viu? Cadê me viu? Eu não tinha visto o bicho ali em cima Vamos repetir Eu nem presto atenção ali na parte de cima Certo, aqui tem que ser com 100% Estilf Vamos embora Quase Larga Morra de novo velho Eu bati certinho na perna dele Agora tem que pegar o de cá Que é pior ainda Vou tentar acertar de lá de cima De lá de baixo É Não foi suficiente Ah Bastou só um tiro De... Pois é O muro o que? Ele precisa de item Não está achando nada Ah 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 Por que ele chegou até aqui? 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 Como é que ela vai passar aqui? Só se ela conseguir passar aqui? Opa! Opa! Pelo menos isso! Vamos lá. Eu não entendi agora como é isso. Eu não entendi agora. Como agora meu horário já está curto, a gente fica por aqui e no próximo vídeo já vou com ele todo certinho, beleza? Falou, galera!